Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe, olha só que legal, terminei a primeira versão do e-book Marketing Digital 4.0 Propósito e Colaboração Gerando Resultados Eu estou aqui no hotel Intercity Porto Maravilha, olha que bacana essa área aqui de trabalho Aliás, um Mac super bacana aqui, fenomenal, até inspira mais a trabalhar Eu também conheci, eu confesso que eu nasci os vídeos da Anatex, muito bacana os vídeos dela, viu, recomendo, muito legal E está aqui o resultado do e-book, deixa eu mostrar aqui, opa, deixa eu clicar, ah não, está vendo isso Muito bacana, deixa eu mudar de posição aqui para facilitar aqui, eu pilotar aqui o Então pessoal, eu estou falando aqui do Ikigai inclusive, então a ideia do Marketing Digital 4.0 É fazer, essa é uma postila, um e-book também, mas eu vou usar primeiro no curso lá do Sebrae Lá em Rondônia, em Cacoal, vou fazer uma palestra e aulas de Marketing Digital E por que propósito e colaboração gerando resultados? Deixa eu fazer uma pilota aqui para cima É, porque aqui eu inclusive uso a jornada Ikigai como exemplo, foi um projeto colaborativo E eu acredito que não é só a técnica do Marketing Digital, isso daí já tem muitas pessoas dando dicas E a gente procurou essa reflexão e mudança de modelo mental Para você primeiro formar um grupo colaborativo, buscar pessoas que amem, gostem da sua empresa Mas aí você também criar algo que você gosta Porque se você faz um trabalho que você não ama, não gosta E ainda quer contratar alguém para gerar resultados, não vai dar certo Então acho que a ideia é essa, é uma proposta sim, de usar o Marketing Digital de uma forma bacana O livro ficou bem legal porque eu estou trazendo aqui o funil de vendas E logicamente eu estou falando de Marketing no Google, que é o tema que eu domino, eu gosto De dar cursos de Marketing no Google desde 2007 E falando de cauda longa, foi muito legal assim Fiz o livro e acho que o ebook eu consolidei, peguei conteúdos da Rock Content Conteúdos da internet, citei as devidas fontes Mas a ideia é isso aí, voltando para o Marketing Digital Quem quiser participar, entre em contato, espero que gostem Um abraço e até mais Obrigado 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 Obrigado